fez porque achamos fez em todas as mídias sociais instagram até tiktok ele colocou no youtube também vários vídeos ele perguntava a mesma coisa demorei de responder com a resposta mais complexa de elaborar para vocês entenderem direitinho que basicamente foi essa pergunta é que vocês conseguem ver no título porque a tontura o vertigem ela dá enjoo ou náusea né então essas perguntas porque elas são mais complicadas porque requer que a gente explique um pouquinho o funcionamento do nosso corpo do nosso cérebro então a gente tem no nosso cérebro a região que é o centro do vômito o que acontece né porque a gente tem esse esse centro de vômito o que que aconteceu onde teoria é evolucionista né explicando porque da importância do centro do vômito mas vai explicar direitinho funcionamento e você vai entender porque acontece quando a gente está tonto esse centro do vômito ele tem algumas aferências que são estímulos externos né de nervos ou de alguma coisa que chega nessa região e a partir desses estímulos esse centro pode ter uma atividade que atividade se sentir joado de se vomitar né no caso ele tem uma correlação e recebe a ferência da parte do ouvido interno que o que ajusta a gente no equilíbrio então toda vez que a gente está tonto que a gente sente uma vertigem de um modo geral tem a relação é com o ouvido interno ele recebe essa referência e pode dessa sensação de náusea ea pessoa pode chegar até vomitar então basicamente para você entender no caso da tontura da vertigência tem outras aferências tem aferência da parte gastrointestinal então por isso quando a gente é como às vezes um algum alimento que não cai bem está com a gastrite está com alguma coisa você sente também essa sensação de náusea então às vezes você tem centros no cérebro que eles recebem informação de vários locais então o sintoma queixa que o paciente é refere é a mesma mas quando você vai investigar quando se ouve a história do paciente se entende a causa então quando alguém me diz que está com náusea e diz que está tonto você começa o vertigem você começa a topografar a doença nesse local quando ele diz algo comi alguma coisa eu tô com náusea eu até vomitei mas tô com disposição intestinal você começa a topografar nessa região então centro do vômito recebe informação desses locais ou da periferia da parte do estímulo do ouvido que dá todos os sintomas ou da parte gastrointestinal tem outros locais que podem dar a partir desse estímulo que ele recebe ele começa a sua atuação essa atuação envolve uma série de coisas por exemplo tanto no sistema parasimpático né que é vamos dizer são é uma parte do sistema da gente autônomo que não para para pensar e ele age reduzindo a parte do esôfago da gente né tem uma 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 um certo tônus né ele reduz um pouco o tônus já que você vomitando né isso vai sair alguma secreção de lá de dentro que dá o do estômago e dessa sensação de alívio no caso por exemplo que alguém comer alguma coisa que deu a disposição você até entende que isso pode ter feito bem benéfico porque se foi ao que poderia fazer mal para ele né aquilo foi foi expulso né aquele alimento até evolutivamente se entende no caso do ouvido na verdade essa náusea se vômito informa para o seu corpo para você conscientemente que alguma coisa não tá legal e somando com essa informação então assim desculpa demora de responder essa pergunta sobre essa relação de tontura vertigio e vômito mas para você ver que a gente tem que elaborar um pouquinho às vezes algumas perguntas que vocês fazem aqui que são mais complexas para você entender o centro do vômito os estímulos que recebem como nosso corpo reage a isso tá bom espero que tenha ajudado muito obrigado